Fala pessoal aqui é o Kuro, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez galera estamos de volta aqui em Enter the Gungeon E hoje nós vamos pegar a caçadora novamente com o seu cachorro que eu esqueci o nome que me disseram que é... Acho que é Junior, sei lá, alguma coisa assim E vamos entrar aqui no Balabirinto pra ver se a gente consegue pela primeira vez matar um boss ou fazer alguma coisa decente que a gente só faz porcaria Então vamos lá entrar aqui e vamos ver no que vai dar Beleza, Castelo do Senhor de Chumbo, câmera 1 e meu Deus, costeira no olho E vamos lá galera, vamos lá, tô aqui com o meu fiel cachorrinho Vamos trocar aqui com o Crosbão, vamos lá com o Crosbão que o negócio é chutar a mesa Chutar a mesa que tá... Eita cara, uso o Crosbão, matei um Matei dois, beleza, Crosbão já chegou Nice galera, quebrar tudo aqui pra ver se tem alguma coisa legal E vamos ficar esperto hein, ó, chuta tudo, que isso Que isso Opa, isso é um balde d'água? Ah, galera, eu já achei o que eu preciso pra apagar uma lareira se eu precisar Cara, eu quero a passagem secreta, hoje a gente precisa achar uma passagem secreta E ah, meu Deus Não, não, nossa senhora Meu filho de Deus Sai daqui e chuta a mesa Vai Júnior Calma Júnior, tira neles Esse cachorrinho podia fazer alguma coisa decente né galera Não, não só correr atrás de mim, mas não ser fofinho Mas ele podia me salvar de morte Nossa, eu consegui tomar dano Eu sou muito burro Beleza, matei mais um Falta esse aqui Eu fico até quieto que eu tô concentrado Morre, mano Aí, morreu E beleza, beleza Perdemos um coração ali porque eu sou meio demente Tá recarregado ali com a frecha E vamos ver Hum, pra cima, pra baixo, vamos pro lado Zaymoni, meu Deus, fantasma Me... Tira Matei esse aí, beleza Não tem como se preocupar com esse Vamos trocar de arma Vamos dar um tiro aqui Recarrega Ah não Que agora tem uma Filha da mãe, viu Toma crossbow Crossbow E morreu Beleza O que tem isso aqui? Munição Beleza Minha munição da minha balestra está completa E cara Já tô morrendo, velho Não é possível Eu sou muito ruim nesse jogo, galera Eu tenho que jogar ele mais Beleza Achamos aqui uma lareira Só precisamos ficar vivos O que tá sendo difícil Esse difícil é num nível ridículo Meu Deus Socorro Beleza Matei o guerreiro ali Matei esse aqui Preciso só... Matei Boa Ah não, velho Sai, fantasma Sai, fantasma Meu Deus Sai, seu fantasma Matei Beleza Boa Boa Estamos tranquilos E será que tem um balde de água Por aqui Eu preciso derrubar isso aqui, cara Barril d'água Barril de água Barril de água Você... Não, isso não é Cara, eu vou ver se consigo buscar aquele barril pra cá, galera Vamos lá ver isso aí Tem algum barril de água por aqui? Não Será que eu consigo puxar ele, cara? Vamos trocar de arma aqui E vamos lá que eu quero esse bar... Ah, não dá pra dar teleporte Ok Vamos ver É aqui, né? Aqui mesmo Só preciso saber como é que eu tiro ele daqui Vou sair daqui Cara, como é que eu tiro ele da parede, viu? Queria saber Ah tá É só deixar de ser bu Destrói a mesa Recarrega Destrói a mesa Vai lá A missão de cura Pro balde Não, não Quase, hein? Nossa Quase, hein? Aí, galera Tô conseguindo Vai Vai, baldão Vai, vai Aqui Vai indo Não, vai mais um pouquinho Não, não, não Aí Não Vou ter que chutar você um pouquinho mais pra frente Será que eu consigo empurrar essa mesa aqui pra me ajudar? Consigo Aí, empurra aqui Beleza Agora empurra, vai Chuta, chuta com a tua vida Chuta, vai 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 que a gente precisa Vê a passagem Secrets hoje Secrets Ah, meu Deus Vai, vai Vai Pra não perder muito tempo Vai Vai, meu filho Para Beleza Vai Vai Vai, acelera Vai, Junior Me ajuda a empurrar essa porra aqui Aí, Korg do caramba Me ajuda, moleque Vai, galera Tá empurrando Tá empurrando Vai empurrando isso aqui Que o cara vai apagar aquela fogueira Apagar o fogo dessa sala E vai Vai Agora você para Filha da mãe Para Filha da mãe Filha Para Para Junior Você não ajuda, né Cabeção Aí Chuta Aí Conseguimos, galera Conseguimos O que vai ter aqui? Eu não sei Pega a balistona E vamos lá O que tem aqui? Ah, tá Ah, não Tinha que apertar o botão Beleza Apertei o botão E aí E aí O que abriu? Não abriu nada Don't have Open O que eu abri, cara? O que eu abri? Tá, fiquei Confuso agora Agora eu fiquei Bastante confuso O que eu abri? Onde eu abri? Deixa eu ver meu mapa Ah, tá Já sei Ele abriu uma Uma salita A gente vai ter que descer Então e se arriscar, né Porque Não adianta Esse jogo aqui Se você não se arrisca Você não faz nada E vamos ver Vamos descer aqui E vamos ver Se a gente consegue chegar Na salona, né Ih, ah Já começou, né Ih Ai, galera Nós somos, ó Maraviosos Aqui não deu nem Cinco minutos Essa porra Vai, vai Passa isso aqui Início rápido, vai Vamos tentar abrir Outra fogueira Meu Deus, galera Tava procurando aqui Um balde E que porcaria Essa que apareceu aqui, hein Essa coisa aqui Ele corre E ele gira um negócio E ele tá tentando me pegar E eu vou atirar nele E vamos lá, cara Atira Beleza, matei Agora eu só preciso acertar Os tiros nesses aqui, né Matei o cara da cá E agora você, meu filho Beleza E cara, cadê o balde? Que já dá pra ver ali Que tem uma sala meio escondidona Aqui, galera Eu vou falar pra vocês Ó, dá uma olhada aqui, ó Dá pra ver aqui, ó Que tem um negócio meio escondido E eu quero ir ali Ou não Ou não é Ou não, é pra cá mesmo Então vamos lá Vamos continuar aqui E cara, cadê Esses barril, mano Não acho mais Barril de água E eu tô com pouca vida ainda Porque eu sou um inútil E o Júnior Cara, eu descobri pra que serve o Júnior Eu fui lá e Ele acha itens pra mim Ou seja, eu que sou cego Fico de boa Aê, assim que se mata os caras Beleza? Beleza, vamos ver aqui Nada 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 Ok, nada Vamos ver aqui Tem um Mercator Oi, Mercator Tudo bem Eu tenho grana Gancho com corda Não quero Arma com pré-ca... Opa Mercator Você Não me disse que tinha isso Deixa eu quebrar isso aqui Achamos barrilzão, galera Achamos barril Não Eu usei Por que que eu usei meu apagão, cara? Eu sou burro O que é isso? O que é esse cara? Você tá bem, filho? Algo pra coleção? Eu te dou algo em troca Não sei Não sei, cara Não sei, não Mas, ó Eu perdi meu barril ali Porque eu sou um idiota Sabe? Eu sou um demente Demente pra caramba Deixa eu comprar a vida Coração, obrigado pela preferência Beleza Cara, eu não creio que eu fiz isso Sério? Que eu destruí o único baú que eu podia ter? Se eu fiz isso, eu vou ficar O único baú, não O único barril de água que eu podia ter Eu vou ficar muito de cara, velho Vou ficar muito de face Caída Ai, ai Vamos continuar aqui procurando Não, galera Beleza Beleza Tem um ali em cima Já vi Ok Só preciso matar esses delinquentes Ai Opa Opa Matei E você? Morre também Beleza Meu senhor Jesus Nasceu, morreu Nasceu Um tiro, uma morte Aqui é o Widowmaker Mentira Nem joga de Widow No Overwatch Vamos lá Tá aqui o barrilzão Sai daqui Para barril, para barril Beleza A junior me help Aí Abre aqui Vai Vai E aí Onde que abre? Onde que abriu? Abriu onde? Será que é aqui? Agora eu não sei Eu abriu alguma coisa em algum lugar E eu preciso descobrir E eu quero descobrir E onde abriu? Onde? Será que foi aqui? Talvez Vamos ver Será? Acho que foi aqui Ou não Não sei A gente tem bastante vida Então a gente está de boa Vamos lá Não, não foi aqui Acredito eu Ou foi Atira Resvia Pá Pá Morreu Beleza Pega aqui o azul e o outro E vamos ver Foi aqui? Acho que não Ou foi Nossa que sala de boa Que coisas Que coisas Beleza Eu acho que Cara Estou curioso Porque eu não sei o que abriu Galera Bem Aqui Tem um negócio Aqui já abri Tem o bausão Tem duas chaves Vou abrir aqui Opa Uma chave E o que é isso? Arma reserva de elegir Achador de escudos Que? Ok Ok Temos uma chave Reserva de alienígena Ah beleza galera Achei a sala Vamos lá Aqui a salona Aqui ó Vai Sala secreta Do Do trono O que que tem aqui? Opa Tem alçapão Temos aqui E a gente Graças ao céu Tinha duas chaves Beleza Vamos ver o que tem aqui? Vamos ver Caímos né Já caímos Tudo bem O que tem aqui? Tá girando Ai 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 Tô curioso galera Tô curioso O que que faz isso aí? Beleza Masmorra Câmera Canhão de lixo desbloqueado O que? Eu tenho um canhão de lixo desbloqueado E cara Que isso? Os bichinhos mortos aqui mano Me Cara Tô curioso agora galera Vamos lá Vamos lá Tô muito curioso Vamos ver aqui Abre O que que tem aqui? Nossa Aqui tem inimigos hein Me Me Socorro Meu Deus Me Socorro Me Socorro Socorro meu irmão Que isso Que que é isso moleque? Socorro Me Socorro Corre 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 Tive que usar um apagão Nos cara mano Oh Muita bala Me Troca pra balista vai Beleza Beleza Morri Morri galera Eu Eu diei Diei Heavy Dieado Diei de novo Caiu de lixo Entrou Tirou Beleza Consegui Foi 10 minutos Morto por um foço Beleza Mas galera Se foi isso aí Eu descobri que agora tem a masmorra Então se vocês quiserem que eu faça um episódio Explorando ela Deixa aí mano Deixa aí Porque a gente encontrou um negócio novo Fiquei curioso agora Tô realmente curioso Masmorra cara Vamos ver Vamos ver se isso é legal Se vocês gostarem Deixa o like Que eu vou saber Comenta aí qualquer coisa embaixo Acho que nós conversa Eu sou o Alibigava Eu converso com todo mundo E é isso aí então galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixa o seu like Deixa o seu favorito Se inscreva no canal E é isso aí Coro falando E eu vou passar Tchau